Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha de um produto super pedido por vocês Inclusive comentei e pedi sugestões de vocês onde encontrar esse produto Foi num vídeo de comprinha, se eu não me engano Bombou de indicações aqui pelo Rio de Janeiro Encontrei E devido ao pedido de vocês, trago a resenha da esponjinha da Mariana Sade Esponjinha pra maquiagem Flat Blend em parceria com a Oceane E é uma esponja que lembra bastante o formato da esponja da Real Techniques Vou começar pelas informações que vocês mesmos me passaram Com três esponjinhas na loja Alica e custou R$33 Confesso que o valor não me assustou, tá? Mais ou menos pelo que eu esperava diante da marca Essa marca já trabalha com algumas esponjinhas E a faixa de valor costuma ser R$19, R$20, alguma coisa Dependendo da drogaria que você encontrar Mas vamos ver se o valor vai estar de boa, mesmo depois do teste Porque eu não abri ainda, não testei Tirei ela da caixinha aqui pra vocês verem Ela tem esse corte no topo, que é um corte diagonal, arredondada, com pontinha Aqui na caixinha eu vim dizendo que é ideal para base, corretivo e pó compacto Imito os poros da pele, proporcionando acabamento natural e uniforme A esponja tá sequinha e ao toque eu senti que ela é bem macia Na frente vem o MS, Mariana Saad E eu gostei da proposta da cor, que é um vinho mais fechado Inclusive muita gente tem receio das esponjas mais claras Porque realmente elas encardem mais rápido Esses dias eu assisti o vídeo da Mariana Saad sobre essa esponjinha Pelo que eu entendi, ela se inspirou em várias outras esponjinhas Até porque ela usa bastante nos seus tutoriais É que o diferencial da esponja dela para as outras teria com relação à textura O material em si Como vocês já devem ter ouvido, a esponja você pode utilizar tanto seca quanto molhada Sequinha vai te proporcionar uma cobertura um pouco maior Ao mesmo tempo vai sugar mais produto Não que isso não possa acontecer com a úmida Pode acontecer sim Devido à textura dessa esponja, ao molhar Ela impede que absorva mais produto do que o normal E pra quem gosta de uma maquiagem, uma pele mais leve, mais natural Sem dúvida o acabamento e o resultado fica ótimo Eu adoro Vamos umedecer essa esponjinha, tô com um pote de água aqui Não necessariamente precisa colocar numa bacia como eu vou fazer agora Só pelo fato do vídeo mesmo Você debaixo da torneira, aperta, vai molhando Que ela vai crescer, vai umedecer igualmente Ela vai dobrar de tamanho, assim como eu tô sentindo aqui E esse é o tamanho que a esponja ficou depois de úmida Ficou bem maior e bem mais macia, bem mais molinha Separei duas bases pra gente poder fazer a aplicação A base líquida HD da Vult E a base mate da Dalla Makeup A textura da Vult é um pouquinho mais líquida do que a da Dalla A Dalla é mais cremosa No vídeo a Mariana Sade coloca a base no dorso da mão Como eu tô fazendo aqui agora Aí vai batendo com a esponjinha E transfere pro rosto Confesso que essa maneira me dá uma certa agonia Porque me dá a sensação que a esponjinha vai engolir mais Mas vou fazer assim como ela Gente, esqueci de prender meu cabelo Peraí, deixa eu dar um jeito nele Ó, então vou pegar o produto aqui Tô dando batidinhas Com a esponjinha Ela realmente é muito macia Com o topo da esponjinha Pra poder entrar direitinho aqui nessas áreas Nas áreas menores do rosto Ó, já foi Achei bem rápido Vou aplicar agora da Dalla Makeup Que tem uma textura mais encorvadinha Tô gostando Não retire o produto conforme você vai dando batidinha Gente, não reparem nessa meia unha aqui Porque eu tô lavando louça abessa E sem luva que eu não posso Não resisti Não se apeguem esses detalhes Vou espalhar aqui na testa Pra gente ver como fica Realmente ela tá me lembrando bastante A Real Techniques Base aplicada e até o momento eu tô achando Ótima Espalho rápido Deu uma uniformizada bem bacana Super macia Agora eu vou aplicar o corretivo Vou pôr em prática Uma dica que ela comentou nesse vídeo da esponjinha O corretivo que eu vou usar É esse Naked Skin da Ruby Rose Inclusive tem uma textura bem leve Bem suave Nesse vídeo da esponjinha Ela comentou que quando ela vai pro corretivo A esponjinha tá um pouquinho mais seca E ela borrifa um pouquinho de água Pra dar um acabamento e resultado melhor Desse lado eu vou espalhar do jeito que a esponjinha tá Dando batidinha Com a própria pontinha aqui da esponjinha Ela é muito rápida Muito macia Adorei Desse outro lado eu vou borrifar um pouquinho de água Vamos ver se tem diferença Eu confesso que nunca fiz isso não Aproveito a esponjinha do jeito que ela tá Desde o início e vou Tô besta Com a textura realmente dessa esponja Tô olhando aqui bem de perto gente Pra ver se eu vejo alguma diferença Porque ela inclusive comenta que com a esponja mais úmida Com essa borrifada de água na esponjinha Ela ajuda a não acumular nas linhas de expressão E deixar a textura e o acabamento do corretivo mais leve Mas realmente parece que desse lado aqui Onde a esponjinha tá um pouquinho mais seca Parece que tá mais marcada as linhas de expressão Diferente daqui Não sei gente O que vocês acharam? A coisa da minha cabeça Só porque eu escutei ela falar Das duas formas o resultado foi ótimo Agora a gente vai utilizar o topo Onde tem esse cortezinho diagonal Que é indicado pra depositar a espalhar pó no rosto E eu vou fazer esse teste com o pó Fit Me da Maybelline Que é um pó mais suave, mais natural E eu vou começar justamente por essa região Ela realmente tem uma textura muito suave Bem macia Olha esse pó é ótimo Não sei porque eu abandono ele Vou dar uma ousada E vou aplicar contorno em pó Pra ver como que fica Vou utilizar a própria pontinha da esponja Vamos ver se vai dar certo Esfumou tranquilamente o contorno Um pouquinho aqui pela testa Eu tenho um blush cremoso da Make Up For Ever Já tem um tempinho E eu pensei em testá-lo também com a esponjinha Vou aplicar uma gotinha desse óleo da Cat Make Ele tá bem sequinho Aí vou pegar o topo da esponjinha novamente Depois tá bem de leve aqui na maçãzinha A pessoa tem tanto medo que não tá nem pigmentando nada direito Ó, vou pegar essa parte do pó Que nem tá com pó Mas só pra dar uma unida aqui Ó E vocês viram que eu não limpei a esponja, né? Vou aplicar um pouco de corrente de iluminador líquido Aqui Esse é da Tango Vou esperar com esse lado aqui, ó Tem o topo diagonal O outro lado mais arredondadinho É muito macio Gente, eu acho que tá bom, né? Melhor parar por aí E na minha opinião O desempenho da esponjinha com todos esses produtos foi perfeito Essa cor casou bem Porque não vai ficar com aquela aparência de esponja muito suja Muito encardida Hoje em dia não tenho esponja da Real Techniques Pra fazer comparação Na minha opinião foi a melhor que eu já testei até hoje Pelo que eu lembro da Real Techniques Essa daqui da Mariana Saad não perde em nada Porque de fato Espalhou bem o produto A textura do produto em si Que é o que a gente mais foca numa esponja De ser uma esponja macia Ela atendeu super bem R$33,00 eu acho que tá um preço ok Devido a sua qualidade O resultado que entrega E atende aquelas questões que a esponja realmente se propõe Que é deixar a pele coberta Porém com acabamento puxado mais pro natural Acredito que outro ponto que vocês queiram saber Seja com relação à limpeza Então vou higienizar ela agora aqui junto com vocês Vou limpar a esponjinha Da forma que eu sempre limpo minhas esponjinhas e dá certo Então bora lá ver se ela fica limpinha direitinho Se os produtos saem dela facilmente E não tem nenhum segredo É super simples, fácil Tô mostrando pra vocês aqui o quanto ela tá suja Como eu mostrei na aplicação Umedeço com um pouquinho de água E esfrego num sabonete em barra branco Esfrego com a própria mão mesmo Vou apertando pra sair aquele ensaboado sujinho Como vocês podem ver Olha a corzinha do sabão que tá saindo Depois umedeço novamente E vou apertando pra poder sair todo aquele excesso de sabão Sujeira E ficou limpinha gente Sem dificuldade Tranquilo Então foi isso meninas Esse vídeo resenha da esponjinha da Mariana Saad Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu gostei aqui no vídeo Se inscreva no canal Não deixa de compartilhar com a gente a sua experiência e opinião Caso você já tenha testado essa esponjinha Vou ficando por aqui Um grande beijo Fique com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau